Augusto Botelho. Senador Paim, eu vou levar um minutinho só apenas para fazer um registro. Obrigada. Presidente, eu gostaria de registrar nesse plenário uma notícia muito importante. Há poucos dias o Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba tomou uma decisão inédita e histórica no que se refere ao enfrentamento dos crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes do nosso país, senador. O TRT da Paraíba condenou, senador Paulo Paim, em R$ 500 mil 11 acusados de exploração sexual no Estado. Foi a primeira vez no Brasil que a Justiça Trabalhista tratou desse assunto. A decisão aconteceu cerca de dois anos depois de o Ministério Público denunciar um grupo formado por políticos e empresários que cometiam crimes sexuais contra crianças e adolescentes na cidade de Sapé, na Paraíba. Sem prejuízo da parte criminal. Como? Sem prejuízo da parte criminal. Evidente. Trata-se, senhoras e senhores senadores, de uma grande vitória nessa luta que muitas vezes se apresenta tão dura, tão complexa, tão difícil. Vemos que, aos poucos, estamos avançando nessa batalha contra a exploração e o abuso sexual. Portanto, senador Paulo Paim, senador Augusto Botelho, que preside essa sessão, eu fico imensamente feliz em comunicar a essa Casa que um tribunal do trabalho de um Estado como o Estado da Paraíba esteja dando exemplo. E eu espero que, em breve, esse e essa se torne uma tradição e que todos os tribunais do trabalho de todos os Estados possam, da mesma forma, punir com rigor e com multa financeiro àqueles homens ou àqueles pedófilos que exploram sexualmente as nossas crianças e adolescentes. Talvez mexendo no bolso desses que são poderosos, que são empresários, são políticos, senador Paulo Paim. Às vezes são lideranças religiosas, às vezes pessoas que deveriam estar acima de qualquer suspeita, mas que cometem esses crimes terríveis contra os nossos adolescentes. Portanto, para nós que militamos pelos direitos humanos, para a nossa Comissão de Direitos Humanos, para todos aqueles que militam, é uma grande vitória. Parabéns a essa Casa por todas as lutas que fez no sentido do combate permanente à exploração sexual de crianças e adolescentes.